A Associação Empresarial de Pato Branco realizou uma cerimônia especial para a posse dos novos coordenadores dos núcleos empresariais da entidade. Lideranças empresariais estiveram na posse prestigiando os núcleos, destacando a importância das ações realizadas. Os núcleos são para nós a capilaridade do nosso sistema, né? Então eles são a forma com que a associação consegue se, de certa forma, infiltrar na sociedade e poder exercitar, sim, a arte do empresariado potobranquense e de uma forma lisa, transparente, né? De uma forma que a gente consiga levar, sim, uma cultura empresarial para a comunidade potobranquense como um todo. O coordenador do SEBRAE Sul Paraná, César Coline, disse que o trabalho dos núcleos fortalece a atividade empresarial através da união e interação dos empresários. Um trabalho importante para ajudar a organizar os setores. Os núcleos sempre tiveram essa relevância na associação empresarial. Começou lá atrás, o SEBRAE, antigamente a gente tinha um projeto chamado Projeto Empreender, onde nós levamos a metodologia para ajudar a constituição desses núcleos. Dentro da formação do núcleo, a gente leva capacitação, consultoria, acompanhamento e assim por diante. Justamente para provocar o empresário a buscar cada vez mais informação, buscar cada vez mais conteúdo e informação para o seu crescimento. Os núcleos da associação empresarial congregam mais de 200 empresários dos diversos segmentos econômicos da cidade. Através da atividade dos nucleados, são realizados eventos empresariais, cursos, treinamentos e as atividades que movimentam o setor empresarial, a cidade de Pato Branco. Tem muitas ações que vão ocorrer esse ano com todos os núcleos. No começo do ano, a gente fez um planejamento com cada núcleo, tivemos reuniões com cada núcleo para organizar junto com a CPB essas ações e proporcionar mais eventos aqui para a cidade. Entre os novos coordenadores dos 12 núcleos, também está o corretor de imóveis Claudinei Giglioli, que assumiu o núcleo dos corretores imobiliários. Para ele, integrar um núcleo empresarial é uma oportunidade de crescimento pessoal e ampliação da rede de negócios. Já faz um ano que eu participo do núcleo dos corretores imóveis, e agora estou assumindo. Mas nesse ano que eu fiquei, a gente pôde fazer muito pelos corretores, palestras, ações sociais para a comunidade também. Que é um ponto de encontro, de crescimento profissional, de agregar conhecimento. Sim, a gente além de agregar conhecimento, a gente se reúne cada 15 dias, né, para fazer a nossa reunião e também poder fazer mais pela sociedade. Sempre está fazendo algo em prol a eles.